Marquei sua vida, não só por banca bebida Eram várias brisa, que nós tinha nas antigas E ainda suspira, chega a perna trepida Quando pensa em mim, dá até frio na barriga Não conheceu ninguém, que te pegou de jeito Sabe que eu sou mau caminho, mas insisti no erro Não conheceu ninguém, que te pegou de jeito Sabe que eu sou mau caminho, mas insisti no erro Tá no nome, tá no nome Pode falar pras amigas quem é que te come Tá no nome, tá no nome Vira e mexe, nós aparece, fortalece e some Tá no nome, tá no nome Pode falar pras amigas quem é que te come Tá no nome, tá no nome Vira e mexe, nós aparece, fortalece e some Marquei sua vida, não só por banca bebida Eram várias brisa que nós tinha nas antigas E ainda suspira, chega a perna trepida Quando pensa em mim, dá até frio na barriga Não conheço ninguém que te pegou de jeito Sabe que eu sou mau caminho, mas insisti no erro Não conheço ninguém que te pegou de jeito Sabe que eu sou mau caminho, mas insisti no erro Tá no nome, tá no nome Pode falar pras amiga quem é que te come Tá no nome, tá no nome Vira e mexe, nós aparece, fortalece, some Tá no nome, tá no nome Pode falar pras amiga quem é que te come Tá no nome, tá no nome Vira e mexe, nós aparece, fortalece, some Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti